Alô, alô, alô pessoal do YouTube Começando aqui a nossa live que tinha dado errado Vamos ver se agora a coisa vai funcionar Pessoal, tem alguém no chat? Vamos confirmar que a gente está online Hoje de manhã a gente tentou fazer a live, mas ela não funcionou Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui Olá, olá, boa tarde, boa tarde Deixa eu ligar aqui, pessoal do YouTube, antes da gente começar Opa, para aí que não vai dar eco, ó o eco, ó o eco Já tem muita gente Agora a nossa live vai funcionar Agora vai funcionar A Sercontel não vai decepcionar Pessoal, fala aí se vocês estão ouvindo Coloca no chat aí, estou ouvindo, está funcionando Ok? Deixa eu ligar aqui o nosso Instagram Ok? Agora essa jossa vai funcionar Agora vai funcionar Liguei o YouTube, estou ligando o Instagram Vamos ver a galera do Insta entrando aqui Finalmente, hoje de tarde Normalmente a live é de manhã, mas hoje a gente vai fazer a tarde Por quê? Porque de manhã a Sercontel Nossa internet amiga aqui Resolveu zoar com a nossa cara E não deixou a gente fazer a live Ok, ok, ok Então pessoal, pessoal Vamos então aqui Começar Instagram Boa tarde para a galera do Instagram Estou ligando aqui a live O Instagram é o backstage Entendeu? É o bastidor da live Se você está vendo no Instagram Você pode ver a live aqui Tanto no Instagram Mas se você quiser ver a minha tela junto Conforme eu vou digitando as coisas na tela e tudo mais Aí você assiste lá no YouTube Ok Então Instagram Quer ver a minha tela? Vá lá Assiste no YouTube YouTube.com Barra Mairo Vergara Lá você vai ver a tela Pessoal do YouTube Vocês estão vendo a minha tela Estão vendo tudo funcionar Ok Então Pessoal Antes aqui Vamos começar em dois minutos a live Só um aviso rapidinho Um aviso rapidinho Tanto para você do Instagram Quanto para você do YouTube É o seguinte Se Deixa eu até pegar aqui o link Live do Vergara Está aqui o link É o seguinte Se você nunca viu aqui a nossa live Você aqui no Insta Você aqui no YouTube Nunca viu nenhuma live Você quer ser notificado das lives Quer que eu te mande um e-mail dizendo Ó A live do Vergara está no ar Você quer receber as gravações das lives Você quer acompanhar o nosso conteúdo De uma maneira mais prática Cadastra lá na galera da live do Vergara Tá Então você tem que fazer duas coisas Para você acompanhar as lives Ser notificado das lives Você tem que fazer duas coisas A primeira Você tem que escrever aqui no chat Galera do Instagram pode escrever Galera do YouTube pode escrever Manda aí no chat Um hashtag Live do Vergara Bota aí no chat Hashtag Live do Vergara Esse é o primeiro passo Para você conseguir acompanhar as lives Se você não botar o hashtag Não vai funcionar O e-mail não vai chegar para você Ok Então manda o hashtag Live do Vergara O segundo passo A gente não começou a live ainda Isso aqui é só os avisos iniciais Segundo passo Você vai entrar nesse link aqui Mairovergara.com Barra Live do Vergara Eu vou colocar aqui Link da galera Da live do Vergara Vou colocar aqui no chat Para vocês Link da galera Da live do Vergara Manda o hashtag Live do Vergara Instagram Aqui não dá para colocar Aqui é um pouco diferente Então se você quiser entrar lá depois Mairovergara.com Barra live do Vergara Vai lá Você vai cair em uma página Que eu fiz com um design Muito elaborado Essa página aqui Você pode ver que o design dela É muito elaborado É uma página Muito elaborada E aí você bota o seu e-mail aqui Você cadastra E sempre que tiver uma live nova Eu mando o recado para você Inclusive está até aberto aqui O Ser Contel Não funciona Aqui não estava funcionando Cadastra lá na live do Vergara Se você quiser acompanhar É só clicar lá E lá é cadastrado Depois vou deixar o link também Na descrição Ok Isso é só o aviso inicial Para vocês cadastrarem lá Deixa só eu pegar aqui Ok Eu quero saber quantas pessoas 630 pessoas na live Manda um compartilhar aí na live também Se vocês puderem Vamos lá Vamos começar então Porque a live de hoje A live hoje de manhã deu pau Então eu não quero Vai que a Ser Contel Resolve estragar a nossa live de novo Então Não vamos perder tempo Vamos fazer a coisa Vamos lá Quanto tempo leva para aprender inglês Este é o tema aqui de hoje Muita gente Muita gente Manda essa pergunta Mairo Quanto tempo vai levar para eu aprender inglês E a primeira coisa A primeira coisa Quando você pensar nisso aí E eu vou explicar porque Pensar nisso aí Pensar em quanto tempo leva Já é uma coisa ruim Se você vem Você quer aprender inglês E você está pensando isso Já não é uma coisa muito boa Para o seu aprendizado Vocês vão aprender porque Aqui na live Então fica comigo aqui na live Para porque Você vai sair dessa live Um melhor aprendiz de inglês Do que você entrou Então você vai aprender inglês Melhor depois da live Do que antes Por quê? Porque eu vou tirar aqui As noias da sua cabeça Sobre essa parada Do tempo para ficar Fluente em inglês Ok? Então vamos lá Vamos lá Primeira coisa que a gente tem que saber Eu quero deixar uma janela aqui Que eu consiga ver Quantas pessoas tem 737 pessoas É isso aí Vamos que vamos A primeira coisa A primeira coisa Que você tem que saber Em relação ao tempo É saber Qual que é O seu objetivo O seu objetivo no inglês Pessoal do Instagram Se vocês quiserem ver minha tela Explicando Vai lá para o YouTube Youtube.com Barra Mayro Vergara Objetivo Qual que é o seu objetivo? E eu vou colocar aqui Para vocês Dois objetivos Você pode ter dois objetivos No inglês Vou botar os dois aqui na tela E aí depois eu quero Que no chat aqui Do YouTube Do Instagram também Vocês me falam aí Qual que é o objetivo De vocês Objetivo 1 Primeiro objetivo No inglês É um objetivo Que Eu dei o seguinte Nome para ele É o objetivo de Falar O suficiente Para se virar Nos 30 Esse aqui é o objetivo Inicial Vamos colocar Falar o básico Falar O básico Para se virar Nos 30 Esse aqui pode ser O seu objetivo É um objetivo De muita gente O que é falar o básico Para se virar Nos 30 É você ter Aquele inglês A galera já está Mandando um dois 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 Que é a galera Que viu a live De manhã Provavelmente Falar o básico Para se virar Nos 30 É você ter Você saber Aquela coisa Você sabe Pedir um McDonald's Você sabe Se apresentar Você sabe Falar sobre O que você faz Da vida Você sabe Falar o que você gosta Você sabe Perguntar as horas Você sabe O básico Se eu te botar Lá nos Estados Unidos Agora Você não vai Morrer de fome Ou seja Você sabe O básico Para se virar Nos 30 Esse é um objetivo Que muita gente tem Às vezes o cara Não quer dominar O inglês Mas ele quer Uma noção básica De inglês Que vai fazer ele Sobreviver Esse é um dos objetivos Agora Outro objetivo O objetivo Número 2 É Falar o idioma Fluentemente Falar Vamos colocar assim Falar Fluentemente Sobre Praticamente Qualquer coisa Ou seja É você Ter um domínio Do inglês Você ser capaz De conversar Em inglês Não só conversar Eu vou colocar assim Entender Melhora Isso aqui Porque entender Faz parte Muito importante Vai ser Entender Eu estou Meio fã ainda Saí umas vozinhas Entender E falar fluentemente Fluentemente Falar fluentemente Sobre praticamente Qualquer coisa Ou seja Você entende O inglês Tranquilamente O melhor foi o Lengo Que mandou o 3 3 Não tem 3 É você entende E você fala inglês Fluentemente Sobre qualquer assunto Não é um super domínio Você é o cara O mestre dos magos Do inglês Mas também Não é aquele básico E esses dois Por que tem dois objetivos Por que não tem um aqui no meio O objetivo que é Entre o básico E o mais avançado Porque essa coisa do meio Meio que Quase que não existe Aquele intermediário Eu sei um pouco mais Que o básico Mas um pouco menos Que o avançado Então Eu acho que eu separei De uma maneira Eu tentei separar De uma maneira bem clara Ou você sabe Aquele básico Para não morrer de fome Para se virar nos 30 Ou você realmente Domina o idioma E você tem que decidir Coloca aí no chat Qual dos dois É o seu objetivo Tem uma galera Colando Ah, meu objetivo é o 2 É o 2 de dominar o idioma Mas você tem que pensar Que é o seguinte Esses objetivos aqui Vão definir Quanto tempo Você vai ter que passar Estudando inglês Porque o tema da live É Quanto tempo leva Para aprender inglês Então Se o seu objetivo É o número 1 A gente vai falar aqui Que um ano É suficiente Tá Um ano É suficiente Para você atingir O objetivo número 1 Falar o básico Para se virar nos 30 Você passar um ano Estudando Você vai ter as mães ali De falar o básico Te pedir o McDonald's Se apresentar Em um ano estudando Você se vira nos 30 No inglês Você consegue viajar E tudo mais Ok Agora Já o 2 Um domínio Mais completo Da língua A gente vai dizer Que 3 anos É uma boa Estimativa Tá Então Para o 2 Mais ou menos Uns 3 anos É uma boa estimativa Por que que é uma boa estimativa? Porque O tempo até a fluência No inglês Não é uma coisa Fixa determinada Não é uma coisa Que um professor Ou um curso Ou uma escola Vai dizer Ó Se você seguir este método Dessa maneira Em tantos meses Ou tantos anos Você estará fluente Em inglês Isso aí é uma lorota Isso é uma coisa Que te contam Para que você vá lá E siga aquele método Entre naquele curso Faça aula com aquele professor Porque a parada é o seguinte Não tem como Não tem como Você determinar Com exata precisão O tempo que o aluno Vai demorar Para chegar Na fluência No inglês Alguns alunos Vão chegar mais rápido Outros vão chegar Mais devagar Vai depender O tempo Até a fluência É uma coisa que varia Varia de acordo Com o aluno Varia de acordo Com a dedicação do aluno Com o professor Com o método Com um milhão De fatores externos Que vão fazer Com que esse tempo varie Então por isso Que aqui ó Aqui eu coloquei Um ano é suficiente Quer dizer que um ano dá Aqui eu coloquei Três anos É uma boa estimativa Não quer dizer Que vai ser três Pode ser três e meio Pode ser quatro Pode ser dois e meio Pode ser um e meio Vai variar Depende do método Que você usar Depende da sua dedicação Do seu professor E tudo mais E muito importante Aqui eu estou Tá Eu estou presumindo Estou presumindo Que você Vai estudar Todos os dias De uma A duas horas Tá Uma hora é o mínimo Duas horas é bem bom Estou presumindo Que você vai estudar Todo dia Não é todo Todo dia Tem hora que você vai Tem às vezes um domingo Você não vai estudar Um sábado De repente é cinco dias Por semana Mas é aquele estudo intensivo Todos os dias Todos os dias Por quê? Porque assim Se você estuda Duas vezes por semana Numa escola Vou na aula Terça e quinta E a aula dura uma hora Aí vai demorar Um pouco mais Se você estuda Dois vezes por semana Talvez esse um ano aqui Do básico Vire três anos Você demora aí Uns três anos Para ter um inglês básico Talvez Esse três anos aqui Para um domínio do idioma Vire aí uns oito Nove anos Então às vezes você vê O cara Ah eu estudei inglês Na escola tal E eu estudei durante Oito anos Eu me formei na escola E hoje eu leio em inglês Eu falo em inglês Eu escrevo em inglês Eu funciono em inglês Sou fluente em inglês Mas o cara levou Oito anos Por quê? Porque você vai nesse ritmo De duas aulas por semana Três aulas por semana Então É igual Eu gosto de comparar Com academia Igual academia Eu por exemplo Eu vou na academia Duas vezes por semana No máximo três Quando eu vou três Eu comemoro Normalmente eu vou Umas duas E o que acontece Faz um ano Que eu vou na academia Um ano inteiro E eu tive um progresso Assim pequenininho Não muito Eu estou um pouquinho Mais fortinho Um pouquinho mais saudável Mas é um pequeno progresso Ou seja Para eu ter um grande progresso Eu vou precisar ficar Indo na academia Por anos Talvez daqui a cinco anos Pô O Mário agora está mais forte Pô O cara vai na academia Talvez daqui a cinco anos As pessoas olhem para o Mário Pô Esse cara vai na academia Mas vai levar cinco anos Por quê? Porque eu vou duas vezes por semana Na academia Se eu fosse todo dia na academia A minha personal trainer Ela quer me convencer Não Vem todo dia Todo dia Por quê? Porque se eu for todo dia Em um ano Eu vou ter um resultado Muito melhor Do que se eu for duas vezes por semana E no inglês É exatamente a mesma coisa Se você estudar todos os dias Esses resultados aqui Que eu estou colocando São totalmente viáveis Em um ano Aprender o básico Vai Em três anos Chegar na fluência Ler inglês Entender inglês Falar inglês Escrever inglês Em três anos É possível? Sim Mas você tem que estudar Todos os dias De repente dá uma folga No final de semana Mas você tem que ter dedicação Ok? Então Isso é a primeira coisa Que você tem que ter em mente O tempo aí Vai variar de acordo Com o seu objetivo O tempo até a fluência No inglês Ele vai variar De acordo com o seu objetivo Se você quer um inglês Mais básico Ou mais avançado E ele vai variar De acordo também Com a sua dedicação Principalmente de acordo Com a sua dedicação Se você estudar Duas vezes por semana Você vai levar Muito mais tempo Se você estudar Todos os dias Você encurta Esse tempo Então Número um Depende Do seu objetivo Número dois Depende da sua dedicação Depende um pouco também Do método Se você for com um método Meio ruim A coisa demora um pouco mais Se você for com um método Bom A coisa vai mais rápido Mas em geral Existem vários métodos Que te levam a fluência Não é só Ah, o método Do Mário Vergara É o único que funciona Não Tem um zilhão De métodos Que funcionam Você pode fazer O método Do Mário Vergara O método Do João Estudar na escola Tal Contratar um professor Particular Tem mil maneiras De fazer a coisa Acontecer Eu tô até pra dizer Que o método Em si Claro que assim Tem uns métodos Tipo aqueles métodos Focados muito Em gramática Aí complica O ideal O ideal é Você definir O seu objetivo Você estudar De preferência Todos os dias E pegar um método Legal Eu sempre vou falar Que o meu método É legal Afinal é o meu Tem que fazer o jabá E tal Mas pega o do Mário Que funciona Mas se você quiser pegar outro Também pode Não tem problema nenhum O importante é que você Aprenda inglês Dependente se é o meu método Ou outro método Aí Aí Vem uma coisa Muitíssimo importante Tá Que foi a hora Que a live passada Travou Então eu vou escrever aqui Não vai travar a live agora É O mais importante De tudo Agora vem o mais importante O mais importante Preste atenção O mais importante De tudo agora É o seguinte Tá Isso aqui é muito importante São duas coisas Duas ou três coisas Vamos lá Vamos lá Primeira coisa Primeira coisa Feche o olho aí Feche o olho aí E assim Faça uma concentração Porque agora O que eu vou falar agora Eu quero que isso aqui Entre na sua cabeça Eu vou até fazer uma pausa Eu vou tomar uma água Tá Porque isso que eu vou falar agora Preste atenção Isso aqui ó É o seguinte Esqueça Quanto tempo Como é que eu vou Até anotei aqui Um jeito bonito de falar Não é isso aqui Esqueça quanto tempo Vai levar Para você Ficar Fluente Em inglês Esse aqui É a recomendação É o conselho Mais importante De todos Eu quero que você aí Esqueça Quanto tempo Pare de pensar Nessa parada Nessa jossa De quanto tempo Vou levar Para ficar Fluente em inglês Esquece isso Tira Quando esse pensamento Vier na sua cabeça Tira ele Não Sai daqui Sai daqui Tira da sua cabeça Esse negócio de Quanto tempo É igual o cara Que vai na academia Oi Quanto tempo Eu vou levar Para ficar com a barriga De tanquinho Se você vai Com essa Com esse pensamento Por que que acontece Em inglês Demora para aprender Né São meses São anos Igual barriga de tanquinho Demora Não vai levar Dois meses Para ficar com a barriga De tanquinho Agora se você Sempre fica pensando Quanto tempo Quanto tempo Quando que eu vou chegar Quando que eu vou chegar Quando que eu vou chegar Você começa a se desanimar Né Porque você estuda Dois meses lá Todo dia estudando E aí você pensa Ah mas vai levar Três anos Aí você desiste Então você tem que tirar Esse negócio da sua cabeça Esquece o tempo Tá Esquece o tempo Que vai levar E você vai fazer o seguinte Tá Esqueça o tempo E foque No Como é que eu coloquei No processo Diário De aprendizado Tá Você vai esquecer O tempo Que vai levar E você vai focar No processo Diário De aprendizado Na Na sua Rotina Diária De estudos Isso aqui é Extremamente importante Extremamente importante Você vai estudar Todos os dias E você vai ter Um processo De estudos Uma rotina Uma rotina Que você estuda Todos os dias Eu quero Que você Primeiro Que você esqueça Esse negócio Do tempo Até a fluência Segundo Que você foque 100% No processo Na rotina Você vai ter Ó por exemplo Vou dar um exemplo Pra vocês Minha rotina Diária De estudos De francês Eu faço Três coisas Atualmente Eu faço Anki Que é um programa De repetição espaçada Tá Eu faço Comecei a fazer Hoje Leitura Tá Leitura Então tem um tempo Agora que eu tô lendo Eu tava lendo Por exemplo Esse livrinho aqui Um livrinho francês Tava lendo hoje Li ele inteiro Tem quantas páginas Isso aqui Trinta páginas Li esse livrinho aqui Eu faço leitura Então eu faço Anki Que é Colocar a frase No Anki Revisar o Anki Quem já viu Minhas outras lives Sabe do que eu tô falando Leitura E eu faço Listening 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 Escuto francês Eu faço Essa rotina aqui Eu não vou detalhar aqui Mas são essas três atividades Ok Então é o seguinte O meu foco Não é Não passa mais Na minha cabeça Porque já passou no passado Quanto tempo vai demorar Pra aprender essa jossa Não passa Só passa o seguinte O que que eu tenho Que fazer hoje Fazer meu Anki Fazer minha leitura E fazer o Listening Talvez pra você A rotina seja diferente Não importa que é a rotina O que importa é Você pensar O que que eu tenho Que fazer hoje Tenho que fazer A minha leitura Ver o meu seriado E fazer meu Anki Então beleza Então o meu foco É esse O meu objetivo É esse Aí você vai lá Faz seu Anki Vê seu seriado Faz sua leitura Eu faço todo dia Uma aula Com meu professor particular E eu leio um pouquinho Em casa Faça sua aula Leia um pouquinho em casa O foco É 100% Na rotina Manda pra mim No chat aí Um hashtag Foco na rotina Foco na rotina Manda um hashtag Foco na rotina Pra eu saber Pra eu saber Que vocês estão Com foco na rotina Coloca aí no chat Pra mim Por favor Foco na rotina Você vai lá Então por exemplo Hoje Eu já fiz meu Anki Eu já fiz a minha leitura O que que falta Ah na realidade Eu coloquei frase no Anki E li Falta duas coisas Falta revisar o Anki E fazer meu listening Tá Então assim Eu já sei Que sair dessa live aqui Eu já vou meter pau na rotina Já vou finalizar a rotina Quando eu finalizei a rotina O que que eu faço Eu comemoro Uhul Finalizei a rotina Acabou Meu francês hoje É melhor Do que ele era ontem Por quê? Porque eu li hoje Eu fiz Anki hoje Eu fiz listening hoje O meu francês hoje É melhor do que ontem Por quê? Porque eu fui lá Sentei a bunda na cadeira E estudei Eu fiz a minha rotina Foco na rotina Eu fiz a minha rotina Diária de estudos Ok? Eu fiz Eu fiz Eu ganhei o jogo Eu ganhei Eu cheguei no final da fase Eu ganhei É como se eu tivesse Ficado fluente Tá? Mas eu não fiquei ainda Mas é como isso E aí Olha a mágica da coisa Quando todo dia Você foca na rotina Só existe um possível resultado Eu vou ter que escrever isso aqui Porque isso aqui é muito filosófico Quando você Foca na rotina Todos os dias Preste atenção O único Possível Resultado No longo prazo É a fluência Por quê? Né? Vou falar de novo Isso aqui é muito profundo Quando você foca Na rotina de estudos Na rotina de estudos Né? Todos os dias No longo prazo Então todo dia Você vai lá e faz a rotina Não quer dizer que Que não tem dia que você perde a rotina Tem Às vezes Um dia ou outro Não dá pra estudar Eu tava viajando Eu fui viajar quinta Voltei domingo Né? E a única coisa que eu consegui fazer Foi o Anki na viagem Eu meio que perdi a rotina nesses dias Só que antes desses dias Antes da viagem Eu tava 28 dias seguidos Fazendo a rotina certinha 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 Aí parou os dias Não tem problema Volta Mas o foco é a rotina Cada dia que você faz A sua rotina de estudos Cada dia que você Senta a bunda na cadeira E estuda O seu inglês melhora um pouquinho Né? O seu francês melhora um pouquinho Seja lá qual for a língua Que você está estudando Todo dia que você estuda Melhora um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho É como se tivesse um balde vazio E você botasse uma gotinha de água no balde Cada dia que você faz a rotina Uma gotinha Uma gotinha Uma gotinha E o seu foco é sempre Em colocar a gotinha Nunca é Ai, quando que o balde vai estar cheio Não Você esquece O balde está cheio Você foca na gotinha Hoje eu tenho que pegar essa gotinha E botar no balde Aí você vai lá Concentra Pega a gotinha Pum Põe no balde Aí você comemora Uh, botei uma gotinha no balde No outro dia Pega a gotinha Pum, põe no balde No outro dia Pega a gotinha Pum, põe no balde E você vai infinito fazendo isso Se você fizer isso Todo dia botar uma gotinha no balde Só tem um possível resultado O balde vai encher Ele vai encher Não tem como ele não encher Ele vai encher É a mesma coisa no inglês Você vai enxergar Por que que eu estou de boa agora com o francês? Porque eu vou ficar fluente nessa jossa Vou ficar fluente Vocês vão ver aqui na frente Eu fiz um vídeo documentando Eu vou fazer outros Né? E vocês vão ver Eu na frente de vocês De gotinha em gotinha Botando as gotinhas no balde Chegando na fluência No francês No caso, né? Porque inglês eu já sei Então vai ter que ser em outro idioma E isso, né? O que eu gosto disso É que isso motiva Muita gente fala Ah, Mário Ver você estudar francês Tá me motivando muito Então assim Eu tô passando pelo mesmo caminho Que vocês tem que passar no inglês Pra mostrar pra vocês Como que eu faço isso E aí vocês também Vendo eu fazer Vocês vão aprender mais Além das aulas E também pra dar uma motivação Eu sou parceiro de vocês aí nos estudos Ok? Então ó, de novo Quanto mais você foca na rotina Quando você foca na rotina de estudos Todos os dias O único possível resultado No longo prazo É a fluência Ok? E aí Mais três coisas aqui Sobre a rotina Muito importante A sua rotina diária de estudos Primeiro Você tem que Gostar da rotina Isso é muito importante Tá? Então Você tem que Quando você faz a rotina de estudos Tem que ser uma coisa legal E ela vai ficar legal A partir do momento Que você tirar Essa parada Do quanto tempo Falta da sua cabeça Se você tirar isso da cabeça Você vai começar A gostar da rotina Por quê? Porque você vai lá Você vai ler um livrinho em inglês Nossa Ler um livrinho em inglês Você vai lá aprender Dez frases no Anki Ou aprendi dez frases Você vai ver um seriado Você vai entender Algumas coisas Que você não entendia Semana passada Ou entendi mais hoje E aí você fica feliz Agora o contrário Quando você tá pensando Na fluência Aí você vê o seriado Você entende 50% E você fala Eu só entendo 50% Quanto que eu vou entender Tudo Eu não sei Eu não consigo Então focar No destino final Vai impedir Que você goste da rotina Aí você tem que gostar Da rotina Pra você continuar Porque se você não gostar Você não consegue continuar Outro ponto importante Da rotina É transformá-la 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 Em um Hábito Muito importante Que você transforme A sua rotina De estudos Em um hábito Assim Essas coisas vão acontecer Meio que naturalmente Se você tirar Da sua cabeça O tempo Até a fluência Você vai Automaticamente Gostar da rotina Se você gostar Da rotina Você vai Acabar transformando Ela num hábito Numa coisa Que você faz Todos os dias E o 3 Mas lá de um 3 Eu escrevi aqui Mas eu vou me repetir Mas eu vou me repetir Porque esse repetir O pessoal fala Ai Mauro Você é muito prolixo Lógico Ser prolixo É bom Você é prolixo Fala mil vezes A mesma coisa Entra na cabeça Dos alunos Então é bom Para a educação Dos alunos Focar na rotina Como eu já falei Vou falar de novo Focar na rotina E não No destino No destino final Se você fizer isso Se você fizer isso A coisa vai acontecer E o tempo Respondendo a pergunta Da live O tempo A moral da live A moral dessa live De hoje É que o tempo Até a fluência Do inglês Não importa É uma coisa Que você tem que tirar Da sua cabeça Ah Mauro Mas eu quero saber Já falei aqui na live Tempo Nível básico de inglês Mais ou menos um ano Um nível bom de inglês Mais ou menos Uns três anos Desde que Você estude Todos os dias Você se dedique Você foque na rotina De gotinha em gotinha E não E quanto tempo Vai demorar Para eu aprender inglês Ok pessoal Este então Esta foi A live de hoje Inclusive o podcast de hoje Porque essa live Vai virar podcast Então se você está escutando Isso aqui no seu carro Você não está vendo A minha tela aqui Você está escutando No podcast Galera do podcast Eu estou junto com vocês Também não pense Que eu não estou pensando Em vocês Eu só preciso me habituar Aqui a falar mais Com vocês Porque os primeiros podcasts Eram só as gravações Das lives Agora esses a gente está É a live Mas também vai virar podcast Então de vez em quando Eu tenho que falar Com a galera do podcast Beleza pessoal Finalizamos aqui Então a live Eu vou fazer aqui Antes de eu Fechar aqui O programa E tudo mais Eu vou responder Algumas perguntas De vocês E eu vou gravar também A introdução do podcast Eu tenho que gravar A introdução do podcast Eu vou gravar aqui Vocês vão ver eu gravando Vai ser muito engraçado Pessoal Vamos fazer umas perguntas Vou responder uma pergunta Pessoal Vou responder uma pergunta No Insta E uma pergunta no YouTube Pessoal do YouTube Quem tem uma pergunta Eu vou responder só uma Que daqui a pouco Vai chegar uns caras aqui em casa Não sei se vocês não conseguem Acho que o pessoal do YouTube Consegue ver Deixa eu ver aqui É Tem uma parada aqui do meu lado Isso aqui é um quadro Aqui é um quadro Branco né Que eu vou botar aqui na parede A galera vai vir instalar o quadro Aqui Que pesa uma tonelada Esse quadro Se eu instalar ele vai cair Perguntas Pessoal do YouTube Vocês tem uma pergunta Manda uma pergunta aí Que eu vou responder agora Agora é o momento O bastidor da live Eu vou responder uma pergunta Ó Mairo Você acha que estudar escrevendo É melhor Estudar escrevendo Tem gente Essa é a pergunta Que eu vou responder do YouTube Ok Ó Tem gente Olha só Olha só Quantos cards para ser fluente Pergunta do Moisés 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 Você não aprende Manda um hashtag Moisés aí pessoal Moisés Eu acabei de falar Que você tem que tirar da sua cabeça Quando eu vou ficar fluente Isso se aplica também Se aplica também Pra quantos cards no Anki Se você for fazer com Anki Qual é essa mentalidade? Quantos cards eu preciso Pra ficar fluente? Tire da sua cabeça Hashtag Moisés 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 Tire da sua cabeça Que você tem que ter X meses Pra aprender X cards X Não Você tem que focar na rotina Moisés Foco na rotina 10 a 20 cards É isso que você precisa Você precisa de 10 a 20 por dia Infinito Ok Eu tive que falar do Moisés Porque o Moisés Não pegou né Moisés Moisés Vê a live de novo Quando eu mandar a gravação Moisés Tire da sua cabeça Quanto tempo Quanto vai demorar Quantos cards Essa coisa toda Ok Agora voltando na pergunta Do escrever É o seguinte Tem gente que fala Ah eu gosto de escrever Eu fazia isso Quando eu estudava japonês Todas as lições Eu escrevia e tudo mais Eu vou te falar Escrever até é bom Fixa e tal Você aprende ali a ortografia Mas eu não acho Que é extremamente necessário Tá Eu acho É E assim Não quer dizer Que isso aqui é super certo Que eu tô falando Que é a única coisa Que funciona Mas eu prefiro Que você foque Inicialmente Em leitura E compreensão oral Então você vai focar Em ler Você vai focar Em escutar E se você quiser Focar em falar Se você quer ter Aquele inglês básico A fala básica Em um ano Você pode focar em falar Eu acho que a escrita Ela é a parte mais difícil Do idioma Você tem que dominar Bem o idioma Para começar a escrever Eu deixaria Para começar a escrever Um pouco mais para frente Então assim No francês por exemplo A ortografia do francês É bem complicada As palavras Tem um monte de letras Tem um som só Tipo várias letras Que tem um som As letras Isso é a ortografia O jeito que escreve E os sons Não bate muito No inglês também Então eu acho Que se você ficar escrevendo Muito no início Você vai acabar Não é eficiente Você perde muito tempo Você ainda Como você sabe Muito pouco da língua No início No início a gente É muito ruim na língua Tipo eu sou muito ruim em francês O cara que não sabe inglês É muito ruim em inglês E aí você vai tentar escrever Escrever é a habilidade Mais difícil da língua Provavelmente Então você vai tentar Fazer o mais difícil da língua Numa língua Que você ainda é muito ruim Então assim É não eficiente É melhor Deixa para escrever Depois que você lê Muito bem Na língua Aí você começa Eu acho que essa maneira Vai ser mais eficiente Para você Em menos tempo Você vai ter mais resultado Claro que Ah não Mas alguém me falou Que escrever é muito bom Para reter as informações Você pode escrever Se você escrever Adorar escrever Vá firme Mais importante Eu falei isso na live Mais importante Que o método Que você usa É a rotina diária de estudos É todo dia você sentar e estudar Todo dia você sentar e estudar É isso que realmente Vai trazer o resultado Claro A não ser que você tiver Um método muito muito ruim Mas assim Escrever um pouquinho Também não faz mal a ninguém Enfim Minha recomendação Deixa para aprender a escrever Depois que você lê Muito bem Depois que você já estiver Lendo muito bem Ok Pergunta agora Vou responder uma pergunta Agora do Instagram 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 Vocês tem alguma pergunta Vamos lá Vamos lá Instagram Manda uma pergunta aí Para mim Que eu vou responder E depois eu vou gravar A introdução do podcast Aqui ao vivo Junto com vocês Vocês vão poder ver Eu gravando Pergunta do Gabriel Não Tem duas A do Gabriel Tem duas perguntas aqui Uma é Como Dá para aprender Inglês com jogos Dá Dá para aprender Bastante vocabulário Jogando videogame Você aprende Bastante vocabulário É tipo uma leitura Mas assim Eu não recomendo Você ficar só Jogando videogame Eu acho que você tem Que estudar Ler Livros E tudo mais Mas essa não é A pergunta que eu Quero responder Você aprende um pouco sim Eu quero responder Como estudar Sem material Foi uma pergunta bem legal Não vi quem perguntou Mas é legal A parte mais complicada Dos estudos Não mais complicada Uma que dá mais trabalho É você correr atrás Do material Espera aí que eu estou Então assim Quando eu venho aqui E ensino o método Para vocês O que você tem que fazer São duas coisas Um Você tem que estudar Mas antes de estudar Você tem que arrumar O material Para você estudar Você precisa de material E correr atrás do material Dá um trabalho Leva tempo Mas é uma coisa Que você vai ter que fazer Por exemplo Eu comprei esses livrinhos aqui Na Amazon Esses readers Graded readers Uns livrinhos pequenininhos De francês Eu tive que achar Isso aqui Onde comprar Eu importei lá da França Essa parada aqui Você tem que achar Onde tem Às vezes você tem que pagar Às vezes você pega de graça Quando você não tem dinheiro Para pagar Você tem que correr Atrás de gratuito Aí gratuito Você não tem tantas opções Então assim A busca do material Pega bem essa A busca do material É algo Que faz parte Da rotina De qualquer estudante De idiomas Ainda mais Alguém que aprende sozinho Você tem que saber o método E você tem que correr Atrás do material Muita gente me pergunta Ah Maíro Qual que é a vantagem De fazer seu curso A vantagem do curso Por exemplo Maíro Se você ensina o seu método Aqui na live Para todo mundo ver Por que eu vou fazer Seu curso Porque no curso Você tem Todo o material Você tem o método Você tem o passo a passo Você tem o material Você tem suporte Então o curso Ele é um atalho Para você não ter que ficar Correndo atrás do material Por exemplo E é por isso que ele é pago Porque o material Leva tempo Leva equipe Desenvolver o material É uma coisa muito custosa Então Como é que você aprende Sem material Você não aprende Você precisa do material Você tem que correr Atrás desse material Então é isso aí Você vai correr atrás Faça parte Qualquer estudante de idiomas Qualquer language learner Aprendiz de idiomas Que aprende por conta própria Vai ter que correr atrás Do material A não ser que você compre o material Dá para comprar o material também Mas mesmo assim Você vai ter que correr atrás Você vai ter que achar O que eu vou comprar Tipo assim Isso aqui é o material Eu tive que correr atrás E eu tive que comprar Porque isso aqui Não me deram de graça Tá A busca do material é Se vira Isso aí João João é um mito É um mito João M A busca do material é Se vira Vai atrás Corre atrás Você tem que fazer acontecer Ok pessoal Olha só Vou gravar agora A introdução do podcast Na live aqui Isso aqui é backstage A live já acabou Quem está aqui Quem está aqui agora São os true warriors Os verdadeiros guerreiros Da live Quem ficou até aqui Realmente faz parte Da comunidade Vergara Manda aí um hashtag Live do Vergara De novo Não importa o que é de novo Ah já mandei Manda de novo um hashtag Live do Vergara Porque quem está aqui até agora É que faz parte Da comunidade do Vergara Lembrando Se você Eu vou postar o link de novo O link é esse aqui Se você quiser Se cadastrar Para receber os avisos Da live do Vergara Você entra lá Tá É Mairovergara.com Barra Live do Vergara Vou postar aqui Quem quiser Cadastra lá Tá pessoal Para vocês receberem O aviso das lives Quando a live estiver no ar Ok Vamos gravar então A introdução do podcast É assim Tem um podcast Quem não conhece Tem um podcast Inclusive o nome do podcast A gente já botou o podcast no ar O nome do podcast é Como aprender em inglês Com Mairo Vergara Esse é o nome do podcast Hashtag live do Vergara É isso aí Moçada comunidade Vergara em peso Esse é o nome do podcast Tá disponível no iTunes Da Apple lá Tá disponível no Spotify Tá disponível Em alguns Tem outros diretórios de podcast Eu tenho que ver lá qual que é Eu nem sei Então Vocês podem escutar o podcast Inclusive Quando vocês escutarem o podcast Tem umas avaliações lá Umas estrelinhas Principalmente no negócio da Apple Coloca 5 estrelinhas lá no podcast Manda um 5 star lá Coloca 5 estrelinhas de avaliação Não esquece de avaliar Isso é muito importante Inclusive um cara E deixa um comentário lá Esse podcast é muito legal Eu adoro O Mairo Vergara é muito bonito Muito legal O podcast dele é o melhor Deixa o seu comentário Pô Só digitar Mairo Vergara no Spotify Você vai achar Ou digita Como aprender inglês com o Mairo Vergara Seguinte Avalie o podcast Porque só teve uma avaliação Lá no negócio da Apple E a avaliação do cara foi assim Eu não gostei Porque é o mesmo conteúdo Das lives do YouTube Mas vai se ferrar O podcast É o mesmo conteúdo da live A gente pega aqui o áudio da live Por que a gente disponibiliza? Porque às vezes O cara não pode ficar vendo a live aqui Mas ele viaja de carro Ele mora em São Paulo Duas horas de carro todo dia E ele quer escutar no carro Por isso que a gente está pegando aqui Os áudios das lives Transformando em podcast Para a galera escutar Aí o cara vem Ai não É o mesmo conteúdo Cara Por que que tu deixa um comentário? Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Por que que o cara se presta A deixar um comentário negativo? Só pra deixar aquela coisa feia Vou deixar esse comentário feio aqui Esse negócio feio aqui Podcast Mário é mal bonito Mas eu vou botar um negócio feio aqui embaixo Ai eu não gostei Pô Não gostou Não escuta né Enfim Enfim A parada é o seguinte Vamos gravar a introdução do podcast? Vamos gravar Essa live então foi sobre Quanto tempo leva pra aprender inglês Ó Eu posso errar aqui Eu vou gravar aqui No microfone ao vivo Se eu errar Eu vou errar E aí a gente grava de novo Tá? Vamos lá Vou gravar Silêncio aí pessoal Silêncio E pior é que eu tô meio Ruindo a garganta Pior ainda Vamos lá Fala pessoal do podcast Compreender inglês Com o Mário Vergara Aqui é o Mário Vergara Hoje a minha voz tá um pouquinho fanha Tô um pouco gripado Mas não é por isso Que a gente não vai fazer o podcast O assunto de hoje é Quanto tempo leva Para aprender inglês É uma das perguntas Que eu mais recebo Todo mundo quer saber Mário Quanto tempo vai demorar Pra eu ficar fluente em inglês Quanto tempo demora Eu quero começar a estudar inglês Mas eu quero saber Quanto tempo Quantos anos Eu vou ter que estudar Quantos meses Quanto tempo demora Para aprender inglês Esse assunto é muito legal Eu dei uma aula Ao vivo no YouTube Sobre isso E trago aqui pra vocês O áudio dessa aula Então Escute aí Que Eu errei Eu errei Mas eu vou Eu vou Eu vou pedir pra minha editora Eu vou continuar De onde eu parei Então escute aí Que você vai curtir muito Eu vou Eu vou Fazer uma emenda Daí a editora emenda Para não ter que gravar tudo de novo Ok? Vamos lá? Vamos lá Então escute aí Porque vale muito Muito a pena Depois desse podcast Você vai ver Não De novo Então escute aí Porque vale muito 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 a pena Então escute aí Porque vale muito a pena Depois desse podcast Você vai rever Aí os seus conceitos Sobre essa coisa De quanto tempo demora Pra você Aprender inglês Então isso aí Vamos que vamos Pô, então é isso aí Vamos que vamos Nada a ver, né? Vamos de novo Então escute aí Porque vale muito a pena Depois desse podcast Você vai rever Os seus conceitos Sobre essa coisa De quanto tempo demora Pra aprender inglês Eu acho que agora Ela vai conseguir juntar Acho que ela vai conseguir juntar As partes E fazer uma intro boa Se ela me falar Se ela me falar A minha editora A Aline Se a Aline falar Que ficou ruim Eu vou ter que gravar de novo Eu vou gravar também O final do podcast O final Até hoje Eu não tinha gravado Eu não tinha gravado O final do podcast Vou gravar o final No final Eu vou pedir pras pessoas Avaliarem o podcast Vou pedir, né? Avalie o podcast Se você curtiu Vamos lá O que eu peço? Eu peço pro cara avaliar Avalie o podcast Se você gostou desse podcast Avalie ele Dá cinco estrelas Deixa um comentário Uma opinião Que isso vale muito pra mim É isso aí Que isso vale muito pra mim Não Avalie o podcast Se você curtiu esse podcast Não esquece de avaliar ele Dar cinco estrelas Deixar sua opinião Na seção de comentários Seja lá onde Não O problema é que os caras Escutam em lugares diferentes, né? Pedir pro cara Avaliar o podcast Dar suas cinco estrelas Que isso ajuda muito Que isso nos ajuda de muito Um grande abraço Vai ser simples Vai ser simples Vamos lá Bom, pessoal Espero então que vocês tenham gostado Bom, espero que você tenha gostado Desse podcast Sobre quanto tempo leva Pra aprender inglês Se você curtiu Se você tá aqui comigo Escutando até agora Não Bom, espero que você tenha gostado Desse Bom, espero que você tenha gostado Bom, espero que você tenha gostado Desse podcast Sobre como aprender Não, como aprender inglês Não Bom, espero que você tenha gostado Desse podcast Sobre quanto tempo leva Pra aprender inglês Se você tá aqui comigo Escutando até agora Só quero te pedir uma coisa antes de terminar o podcast, deixa a sua avaliação sobre o podcast Compreender Inglês com o Mairro Vergara, vai lá se você está escutando no iTunes da Apple, vai lá e dá cinco estrelas se você está escutando no Spotify ou em algum outro diretório de podcast não esquece de classificar, dá sua nota no podcast, deixa o seu comentário porque isso é muito importante pra levar o nosso trabalho cada vez a mais pessoas, então deixa a sua avaliação sobre o podcast e a gente se vê no próximo episódio acho que tá bom né, vamos fazer outro, eu vou fazer outro, eu vou fazer outro só pra a Aline ter duas opções esse foi então o podcast de hoje pessoal, espero que você tenha gostado se você gostou, eu só te peço se você tá aqui escutando comigo até agora, só te peço uma coisa em troca, avalia esse podcast, você tá escutando no Spotify tá escutando no iTunes da Apple deixa a sua avaliação, suas cinco estrelas seu comentário, avalia o podcast tanto no Spotify quanto no iTunes ou qualquer outro diretório de podcast em que você esteja escutando porque isso é muito importante, isso nos ajuda muito a levar nosso trabalho a cada vez mais pessoas, então é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast, não esquece de avaliar lá, mandar suas cinco estrelas é isso aí e até mais ficou bom, pelo amor de Deus mas é assim, eu sou meio psicopata né eu gravo 20 vezes, dá pra ficar muito legal Mário, é sério, tem alguém oferecendo seu curso pro 10 conto, é, pode comprar lá pirata, tudo incompleto, errado, sem suporte, sem portal, sem nada né, o cara que comprar meu curso 10 reais não vai comprar de verdade, então né, que nem quem, que nem quem baixa quem baixa não, quem, quem, sei lá o cara que, o cara que faz pirataria, ele não compra as coisas não pirata né, é o cara da pirataria ele gosta de tudo meio incompleto, meio ruim né, e as vezes o cara tem 12 anos e não tem dinheiro né, e aí ele dá umas pirateadas ali, quem nunca pirateou nada, hã, 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 hã mas o bom é aos poucos você ir saindo da pirataria aos poucos né olha a Aline, olha a Aline chegou na live, manda o hashtag Aline aí, manda o hashtag Aline aquela aí ó, Aline Nóbrega né, manda o hashtag Aline pessoal, essa foi a live então, muito obrigado a todos que compareceram, ficou muito, foi muito legal, tá, daqui a pouco os caras vão vir aqui instalar o quadro, ah até, daqui a alguns dias vai estar disponível, tá, essa gravação da live vai estar disponível a gravação eu vou deixar, eu não sei acho que no YouTube eu vou depois que eu encurtar ela eu vou tirar essa gravação, porque essa gravação vai ficar alguns dias disponível quando a Aline editar, eu coloco só a versão editada que não tem todo esse monte, ou não ah, eu não sei, eu vou pensar, tá mas vai estar disponível no Facebook, vai estar disponível no Instagram, vai estar disponível no IGTV vai estar disponível no Podcast em tudo que é lugar possível, então é isso aí, um grande abraço conseguimos fazer a live de tarde que de manhã a Ser Contel não ajudou, a internet não ajudou pessoal do Instagram até mais, muito legal estar aqui com vocês, bye pessoal do YouTube, até mais muito legal estar aqui com vocês nos vemos na próxima live, que deve ser na quinta, de repente eu faço até quinta de tarde, porque eu acho que de manhã vai ter umas obras aqui em casa umas paradas, não lembro umas lâmpadas que tem que arrumar, YouTube até mais, foi muito massa, live do Vergara, é nóis, até a próxima e é isso aí